O brasileiro José Vitor Neme e o americano Jazz Lockwood tem algo em comum. Eles são bicampeões mundiais da PBR e já protagonizaram uma grande rivalidade nas arenas. E eu vou contar um pouco dessa história, portanto, fiquem comigo até o final desse vídeo. Olá, fãs do Esporte Rodeio e admiradores do mundo sertanejo. Sejam todos bem-vindos, eu sou Thiago Arantes, comentarista, e nesse vídeo eu vou traçar um perfil de dois grandes nomes da montarias em touros no planeta. De um lado, o americano Jazz Lockwood e do outro, o brasileiro José Vitor Neme. Vamos então analisar a trajetória de cada competidor desde quando surgiu na PBR até os dias atuais, começando com o Jazz Lockwood. Jazz Lockwood nasceu em 20 de setembro de 1997, no estado de Montana. Sua carreira profissional na PBR se iniciou aos 18 anos. E a primeira vitória na elite principal aconteceu na cidade de Billings, em 2016. Em sua temporada de estreia, ele terminou em oitavo no ranking mundial e faturou o título de Rook of the Year, o novato do ano da PBR. No ano seguinte, em 2017, ele se tornou o competidor mais jovem a conquistar um título mundial, aos 20 anos de idade. Já em 2018, lutando contra uma lesão na virilha, Jazz não conseguiu manter o mesmo ritmo e terminou o campeonato na oitava posição do ranking mundial. O ano de 2019 começou bem para Lockwood. Ele foi bicampeão de Nova York e liderava o ranking mundial, até quebrar a clavícula durante o evento do Global Cup em março. Ele ficou sem montar alguns meses. Durante o break de verão, ele montou nas divisões intermediárias para recuperar pontos. Na final em Las Vegas, chegou em segundo, atrás de José Vitor Leme. E ele fez uma final fantástica, com 4 notas acima de 90 pontos e com isso conseguiu reverter o resultado, tornando-se campeão da etapa final em Las Vegas e bicampeão do mundo. No começo de 2020, ele montou em Kansas City, no turno AMLG2, essa super montaria que resultou em 91,75 pontos. É, mas ao descer do turno, a espora se prende na corda e dá um tranco na perna, desonando o músculo inferior da coxa. Isso lhe tiraria por seis meses das competições. Lockwood voltou a montar em setembro daquele ano e enfrentou mais uma lesão, uma luxação no ombro direito. Acabou terminando o ano na quinta colocação do ranking mundial. Já na temporada de 2021, o terror se alastrou. Foi pancada para todo lado. Quebrou o queixo, a mão, fez uma cirurgia para recuperar uma distensão e os anjos puseram a mão para não deixar a coisa ficar pior. Ele terminou o ranking na 51ª posição. Em 2022, ele montou dois meses, janeiro e fevereiro. Não desempenhou bem e decidiu se afastar e fazer um tratamento prolongado. Foram 11 meses sem montar. O retorno aconteceu em janeiro de 2023, na cidade de Duluth. E com essa montaria, ele venceu o round número um. Fez até cara de mal e reacendeu a esperança de voltar a ser o que era. Na final desse evento lá em Duluth, ele encontrou um velho companheiro, I'm Legit 2. E ele fez uma montaria de 92 pontos, garantindo a segunda colocação na etapa. É, mas na saída da arena, olha ele mancando um pouco. Será se o Jazz Lockwood nunca mais será o mesmo? Ou ele ainda é novo e pode conquistar muitos títulos ainda? Como diz o meu amigo Abdel Henrique, o problema dele é emocional. Pra montar em toro, o cara tem que ter controle mental e preparo físico. Quando uma dessas duas coisas não vão bem, o resultado é inesperado, indesejável. E no caso dele, quando ele se machucava, ele voltava a montar, montava mal. E aí já abalava todo o psicológico. E aí a cabeça do cara vira um rebuliço. Mas ele vai colocar as coisas em ordem porque é um cara novo e tem muito ainda a conquistar no esporte. E agora eu vou contar a história de um cara que é psicologicamente tranquilo, fisicamente preparado. Estou falando de José Vitor Leme. José Vitor Leme nasceu em 15 de agosto de 1996 e também começou montando na Garrotada, lá em Ribas do Rio Par, do Mato Grosso do Sul. Na PBR, ele estreou em 2017, ocasião em que foi campeão nacional da PBR Brasil, campeão da etapa final em Barretos e cowboy revelação do ano. Ou seja, faturou a tríplice coroa do Brasil. Esse título garantiu a ele participação na final do Velocity Tour, seu primeiro evento nos Estados Unidos. Na semana seguinte, ele competiu na grande final de Las Vegas, onde montou em seis touros e parou em seis. Venceu o evento e faturou 416 mil dólares. E ainda consagrou-se Rookie of the Year, com apenas um evento na divisão principal. E o incrível é que Leme terminou em sétimo no ranking mundial de 2017. Sem dúvidas, foi uma ascensão em tempo record. No ano seguinte, a sua primeira conquista de uma etapa na temporada regular aconteceu em agosto de 2018, na cidade de Tulsa, Oklahoma. E nesse ano, o título mundial passou perto. Leme ficou com o vice-campeonato, perdendo para Kaique Pacheco. A temporada de 2019 começou bem. José Vitor Leme venceu quatro etapas da divisão principal, duas batalhas do 15-15, três etapas do Velocity Tour, venceu a etapa final do Velocity Tour e também o campeonato, que é a segunda divisão da Fibiar. Ele chegou liderando o ranking em Las Vegas e travou uma das disputas mais emocionantes de uma final mundial contra o americano Jazz Lockwood. Uma verdadeira rivalidade na arena, com direito a comemorações e provocações. Teve até uma montaria do José Vitor Leme em que ele completa os oito segundos e depois, em cima do touro, ele olha para os bretes e faz um sinal, apontando, como se quisesse abalar o psicológico do Jazz Lockwood. E na última montaria, a bordo de Liu Chu Train, o Vitor Leme caiu do touro e perdeu a última chance de ultrapassar Jazz Lockwood. Pela segunda vez consecutiva, ele ficou com o segundo lugar no ranking da Fibiar. E antes de sair da arena, ele adotou uma postura profissional e bastante esportiva. José Vitor Leme sobe aos bretes para cumprimentar o então bicampeão Jazz Lockwood. Depois que a poeira baixou, a temporada de 2020 começou. E novamente, José Vitor Leme estava buscando o seu primeiro título mundial. Foram seis vitórias na elite principal, três delas consecutivas. Esse foi um ano de adaptações em virtude da pandemia. O palco da final foi Arlington, Texas, cenário perfeito para que José Vitor Leme conquistasse o seu primeiro título mundial, a bordo de UPA, um touro recém-chegado no campeonato. Em 2021, José Vitor Leme reescreveu o livro de história da Fibiar. Resumindo, ele venceu o maior número de rounds, 21 no total, fez 24 notas acima de 90 pontos, venceu oito etapas no campeonato, quebrou o recorde de maior nota da Fibiar. Primeiro com 97,75 no UPA e depois 98,75 novamente com UPA. Sendo que nessa montaria, ele conquistou a nota máxima individual de 50 pontos. E como se não bastasse, tornou-se bicampeão da final mundial, esse ano em Las Vegas, e o segundo bicampeão mundial back-to-back da Fibiar. Tudo isso em um ano em que ele quebrou o tornozelo, lesionou o abdômen e ainda sofreu com uma distensão na virilha. Lesões que fizeram com que ele ficasse de fora de oito etapas no ano. No ano seguinte, em 2022, as lesões continuaram perseguindo o Vitinho. Mas ele ainda conseguiu fazer uma boa temporada, venceu duas etapas e terminou o ano na quinta colocação do ranking da Fibiar. No segundo semestre, aconteceu a disputa da Fibiar Teams, e o Vitinho defendeu o time do Austin Gamblers. No campeonato de 2023, Vitinho perdeu as cinco primeiras etapas, pois estava tratando de lesão. A primeira que ele montou foi a de Nova York, e já saiu de lá como grande campeão. Na etapa seguinte, em Chicago, novamente ele faturou o maior cheque da competição. Isso é um sintoma de que ele vai em busca de ser tricampeão. Galera, eu preciso fazer um adendo nesse vídeo, porque o José Vitor Leme, durante a gravação dessa matéria, venceu a sua terceira etapa no campeonato. Ele foi campeão de Sacramento, e ainda assumiu a liderança do ranking mundial. Isso prova que o José Vitor Leme é um cara que está sempre se superando. E depois da postagem desse vídeo, pode ser que ele tenha vencido a quarta. Então fiquem sempre ligados aqui no canal que tem muitas novidades. E bora continuar com o vídeo. Sem dúvidas, o José Vitor Leme é um dos maiores nomes desse esporte de todos os tempos. É um cara persistente e competente. E agora eu vou colocar os dados do Jazz e do José Vitor Leme lado a lado, para vocês fazerem uma comparação. E essa é a tabela que separa os dois bicampeões mundiais. Percebam que ambos possuem dois títulos mundiais. O Jazz Lockwood montou em 483 toros, enquanto o José Vitor Leme montou em 553. O Jazz parou em 238, o que dá 49% de aproveitamento. E já o Vitinho parou em 352, com um percentual maior de 63% de aproveitamento. No total, contando todas as divisões da PBR, inclusive batalhas do 1515, o José Vitor Leme venceu 64 eventos e o Jazz Lockwood 29. Motas na casa dos 90 pontos. José Vitor Leme tem 80, ao passo que o Jazz Lockwood tem 42. Dinheiro conquistado na carreira. O Jazz acumulou 4,2 milhões de dólares e o José Vitor Leme 5,6 milhões de dólares. Nada mal, né? Se você me perguntar qual dos dois é o melhor, evidentemente que eu vou responder que é o José Vitor Leme. E não é pelo fato de eu ser brasileiro. Os números provam isso. E tirando os números de lado, observando só o comportamento daquele competidor em cima do toro. O jeito que ele monta, o estilo, a técnica, a reação, qual dos dois monta melhor. Eu vou deixar aqui duas montarias pra te ajudar a pensar. E aí vai o Jazz Lockwood, na montaria que lhe rendeu 94 pontos, a maior nota até então da sua carreira. Ele é como se fosse um jogador meio campo, que de vez em quando ataca e faz gol. Ou seja, ele monta com o corpo mais em pé, mais posicionado, braço na corda um pouco mais esticado e movimentos mais leves. Ele até exploreia o toro, mas é um competidor mais seguro do que está fazendo. Já o José Vitor Leme, sinceramente, é um atacante nato, que vai em busca do gol. Ele tem movimentos mais rápidos, antecipando o pulo e espoleando com mais agressividade. É por isso que ele consegue notas maiores, em razão desse comportamento sobre o toro. O meu voto vai para José Vitor Leme. E pra você, qual dos dois é melhor montando em touros? Independente da sua opinião, o importante a frisar aqui é que esses dois competidores, no auge da forma física e técnica, são dois competidores excepcionais e nos proporcionaram momentos emocionantes nessa disputa, nessa rivalidade dentro da arena. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aqui a sua curtida, o seu comentário ou partilhe em todas as redes sociais e inscreva-se no canal, porque aí eu volto com mais conteúdos pra vocês. Grande abraço e até lá! Música Música A CIDADE NO BRASIL